Pernambuco organiza desde 2020 um plano de combate ao lixo no mar. E agora realizaremos um conjunto de webinários para consolidar as opiniões de entidades científicas, prefeituras, entidades da sociedade civil e o setor privado. Estamos aqui às margens do rio Capibaribe, no Jardim do Baobá. E o rio Capibaribe é um exemplo de vida para Pernambuco e de resistência. Mas, ao mesmo tempo, ele também sofre com os resíduos que são lançados e que não são tratados adequadamente. Por isso, a importância de compreender que 80% do lixo que é encontrado no mar, em média, ele é oriundo do continente. E ele chega através de rios e canais. A necessidade de um trabalho de educação ambiental aprofundar e avançar, como o governo de Pernambuco tem feito, no trabalho de toda a cadeia de resíduos sólidos, garantindo a coleta seletiva e a destinação adequada de resíduos, fazem parte desse plano. E também ações específicas de contenção para evitar que esse lixo chegue ao mar. É por isso que nós queremos convidar vocês, queremos agradecer essa parceria com o Terra Mar, que a GIZ nos proporciona, junto com o Ministério do Meio Ambiente, para ajudar, fomentar e construir esse plano de combate ao lixo no mar, que também tem desdobramentos. Nós, hoje, no consórcio do Nordeste, temos uma Câmara Técnica Ambiental, que é coordenada pelo governador Paulo Câmara, e que um dos eixos de ação da Câmara Técnica de Meio Ambiente é exatamente essa questão de tratamento de resíduos sólidos e um plano específico de combate ao lixo no mar, como organizamos recentemente uma cooperação, quando um volume grande de resíduos chegaram ao Rio Grande do Norte e prontamente a gente organizou todos os estados para fazer uma ação coordenada entre as secretarias estaduais, entre as agências ambientais. E é por isso, então, que eu quero agradecer essa oportunidade de estar abrindo esse webinário junto com vocês, para que a gente consolide esse plano de enfrentamento ao lixo no mar, garantindo o desenvolvimento sustentável, uma economia circular que tenha a participação de toda a sociedade, com uma consciência de que isso faz bem ao meio ambiente e avança num projeto de qualidade de vida, que é o objetivo final, principal, aqui do Estado de Pernambuco. Obrigado.